Rádio Radar FM 100% você, já estamos aqui na Arena Douglas, onde vai acontecer a grande final Epa, esperava por esse momento, chega mais aí o Felipe Neves, se apresenta aqui, Almeida já está com a gente Esse é o Felipe Neves, nosso comentarista, vai estar ali só comentando os lances Arena Douglas, onde vai acontecer, hoje vai acontecer aqui gente, a grande final da Copa Ouro E claro, as equipes vão estar em campo já já, Streetcar e também Irmandade vão estar fazendo aqui a grande final Sim, claro, os melhores chegaram até o final, o Felipe só controla aqui pra mim um pouquinho Só pra mim mostrar, nós vamos chamar ali, vamos chamar alguns meninos aqui pra lá Ô meu brother, alguém que possa dar entrevista pra gente aqui? Muito bem, vamos lá, vamos chamar aqui o organizador do evento aqui, pegar aqui o nome Arena Douglas ali Olha só quem já chegou com a gente aqui, foi o grande organizador, o Eudes, Arena Douglas, hoje em festa, hein? Boa noite meu querido Hoje é dia de festa, viu Célio? Primeiro agradecer a presença de vocês aí, da organização, de tudo, da estrutura que vocês fazem pro nosso evento Muito obrigado mesmo, hoje é um dia de festa, é, dos times aí, do Street, do Irmandade, que tenhamos um excelente final Estamos na nossa quarta edição da Copa Ouro Dois mil reais em dinheiro será entregue aqui hoje Dois mil? Pessoal, dois mil reais Bacana, bom demais, já vai começar o jogo já, já? Já, já tá na hora já A galera já tá aqui já treinando, muito obrigado aí Vamos lá, vai ser sucesso a nossa transmissão Rádio Jardim FM, 100% você Nós vamos sair agora aqui, gente, pra passar a escalação dos times Pra gente começar, né? A galera tá aqui já, ó Já acompanhando aqui, ó Já tem a torcida aqui, ó Acompanhando aqui, na Arena do... Samuel Figueiredo, nosso locutor que tá lá fazendo faculdade até hoje Ele Bial também com a gente, muito obrigado Pela audiência, você ligado na Rádio Jardim FM Você hoje ligado através do nosso Instagram, muito obrigado Jardim FM, oficial, a sua rádio de Santa Luzia Pensou esporte de qualidade, pensou o Jardim FM Vamos nessa e vamos virar a câmera aqui pra começar, hein? Vamos virar a câmera aqui Ô galera, continue com a gente Porque agora a gente não vai mais sair do ar Vai direto agora pra narração Rádio Jardim FM, 100% você Rádio Jardim FM, 100% você Muito bem, vamos lá Rádio Jardim FM, 100% você Uma ótima noite pra você ligado Na Rádio 89.7 Você ligado também através do nosso Instagram Radar FM, oficial Eu sou o Célio Nascimento Beleza Muito bem, agradecendo o grande Wilds, organizador desse evento Muito obrigado, agradecendo também a todas as equipes participantes desta festa Muito obrigado Muito bem, Rádio Jardim FM, hoje nós estamos aqui também com o sargento Boa noite, tudo bem? Boa noite, sargento Leão Estamos aqui pra prestigiar o evento Daqui a pouco tá chegando o pessoal da Polícia Militar pra dar um apoio também, promover a segurança Prestigiar esse evento aí, essa final de campeonato, né? Que reúne a comunidade e prestigiando com esse exemplo aí de esporte que tem que continuar aí na sociedade, entendeu? Bacana, bom demais Segurança, claro, tem que ter, né? Todos os eventos E hoje vai ser bacana aqui, mas precisa de segurança Muito obrigado por estar presente aqui com a gente, tá bom? Pra essa final maravilhosa Hoje nós somos da Radar FM E é um prazer entrevistar o sargento aqui, obrigado, viu? Agradeço aí mais uma vez a rádio pelo apoio E pode contar com a Polícia Militar Convida a Polícia Militar para esse evento Que vem somando aí, fazendo essa parceria com a sociedade Bom demais, muito obrigado Tudo de bom, viu? Vamos lá, Radar FM, 100% você Muito bem Já são 19, ou melhor, 21 horas e 29 minutos A escalação, Felipe Neves O Felipe Neves deve passar aqui a escalação aqui Do time do StreetK Sim, sim, sim Já está na mão Vamos lá, Felipe Rian, teu número 1 Xandão, 2 3 André Bala 4 Iago 5 Edgar 6 Fabinho Fábio Bala 7 Rafael 8 Viniesta 9 Gabriel 10 Betinho E 11 Danigol Tudo bem, final Copa Ouro É nesta quinta-feira agitada A equipe da imandade de futebol clube Vem com goleiros Rick Camisa número 1 Lucas Camisa número 2 Richard Camisa número 5 Alain Camisa número 3 Felipe Opa, mais um Felipe Felipe Camisa número 6 Cauã Camisa número 7 Rato Camisa número 5 Gilberto Camisa número 11 Gu Camisa número 9 Darlan Camisa número 10 Quirino Camisa número 4 Fechando aqui a escalação Ô Célio E o rato Além de capitão Ele é artilheiro, viu? É artilheiro também Fala mais um pouquinho Para mim, viu Felipe? Só para mim Ui Fala Rádio Arda FM 5% Você Na final Da Copa Ouro Aqui na Arena Douglas Pessoal pode acompanhar Através Do nosso Instagram Radar FM Oficial Com imagens Segundo as informações Aqui Felipe Neves O Onze Henrique É destrato devido A expulsão Da semifinal Ele que é artilheiro Da Copa Ouro Com 31 gols O Betinho Do Street Com 27 gols E o rato Da Irmandade Com 26 gols Supera aí O Betinho O Fábio Lembrando que Sabadão Tem jogão Também com a Rádio Rádio Arda FM Lá na Arena Vale dos Coqueiros Onde o narrador Célio Nascimento Vai estar lá Felipe Neves Também Um abraço especial Para os patrocinadores Que faz parte Da Rádio Radar FM Alô Maceiro Baterias Aquele abraço Kira Colchões Também no oferecimento Especial A New 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 Escolinha Aquele abraço Tudo Como é que é o nome do juizão mesmo? Como é que é o nome do juiz? Peraí que eu vou olhar aqui para você Peraí que eu vou olhar aqui para você Peraí que eu vou olhar aqui para você Radar FM 100% Você Baixe o nosso aplicativo Radar FM Oficial no Play Store 24 horas No ar Estamos nos preparativos para já já começar o jogão Final Copa Ouro Aqui na Arena Douglas Já cumprimentando a galera que está com a gente ligadinha aqui na rádio Através do Instagram Alô Kelly Almeida 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 Elias Pessoa Elias Pessoa e Edmar Salazar na arbitragem Oi Elias Pessoa está aqui de novo Alô Elias Pessoa Aquele abraço De novo com a gente aí Meliz Alô Elias Pessoa Alô Elias Pessoa Alô Elias Pessoa Muito bem Futebol com habilidade na rádio Radar FM Nós vamos ouvir um pouquinho a torcida então Vamos lá Vamos ouvir a torcida O que você espera desse jogo aqui hoje, cara? Fica à vontade E o TV Ah, que isso, cara? Você está ao vivo na rádio Radar FM Eu estou tímido Oi? Quer falar um pouquinho? Opa! Quer falar um pouquinho? Aproveita agora, hein? Que na hora eu quero começar a falar Oi? Na hora do jogo Ah, tá bom Não na hora do jogo eu vou estar falando É? Muito bem, vamos lá Vai começar o jogão Final Copa Ouro Alô Alô, Caio Muniz Sim, é final Viu, Guerreiro? Ô, Felipe O Elias já está chamando para o jogo ali Vai começar ainda Como é que está a nossa audiência, Felipe Neves? Alô, Célio, vamos mandar um abraço para a galera que está com a gente aqui O Anderson Dutra O Cauã O PC Lucas Gabriel Gonçalves Tamara Gustavo Almeida Gustavo Almeida Caio Muniz E Tiago Muito obrigado pela audiência Sejam bem-vindos Não esqueçam de seguir a Arroba Rádio Radar FM Oficial Beleza, vamos lá Concentração total para a grande final Cumprimentando ali o Juizão Que estava no jogo passado Que a gente estava lá, hein Juizão estava lá no outro jogo passado A hora que a rádio estava lá Está sempre com a gente, hein Até a parceria Manda um abraço especial para o Caio Muniz Começou a seguir a Rádio Radar FM Muito obrigado, viu Obrigado Alô, Momô E o Pix, Momô A torcida animada aqui na Arena Douglas Estamos na rua Carrocha Vai dar o pontapé inicial ali Com o Stritka Bola em jogo Olha lá, Stritka Toca ali, né Esse campo de defesa batido ali Da Irmandade para fora Volta de novo com o Stritka Tenta fazer uma graça ali Foi para cima com o jogador Que era ele, o número 3 O... A gariba pegando aqui Que é o André Balada Já dominou ali com o Betinho Betinho volta lá Novamente na defesa Ainda o Betinho Tentou fazer uma graça ali Olha lá, batido Chegou sozinho ali Tentou fazer uma graça Corta a vaga ali De qualquer maneira Volta aqui para a Irmandade Que deu o combate Já roubou com o número 5 ali Que é exatamente O... 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 O Richard Richard Bola para a Irmandade Fazer a batida Ali de lateral Lateral batido Quem é que chega ali? Tranquilidade Para o goleirão do Stritka Lá do outro lado Que já sai jogando ali Com o Betinho Já dominou a batida Resbala na saca E volta novamente Ele para o Richard Goleirão defesaça Que defesa Felipe Voltando de novo Com o Irmandade Tentou a chegada Roubou o Stritka Aí de Irmandade Abominou ele com o número 4 Que é exatamente O Iago Já colocou ali Para o jogador É falta É falta nele É falta para cima O jogador número 8 Que o Viniesta Falta em cima do Viniesta Ali Felipe O melhor Não é um Está trocado o negócio aqui Falta em cima do jogador Ali o número 8 Que é o Rato 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 Vou pegando aqui Os pouquinhos aqui Olha a batida Da Irmandade Defesaça Do goleiro Galera Que é o Rian Olha a batida Chegando novamente Ali Olha a batida Defesa do Rian Novamente Olha o gol Gol Abre o placar Abre o placar Enchei 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 Abre o placar Aqui para a Irmandade Agora 1 a 0 Felipe Marca aí 1 a 0 Para a Irmandade Olha o Friscar Corre atrás ali Com o Jatador Que era batalhante O Darlan Roubou E o Mandade Novamente Olha a chegada Deu aquela combate Ali Atenção E o Friscar Roubou Tentou E o Mandade Pegou com o Darlan A batida Na clave Volta com o Streetcar Dominou No jogamento Exatamente Ele É lateral É lateral Que favorece o time Do Streetcar Para fazer a batida Ainda Streetcar Está em cima Olha o Streetcar Chegando É para lá É para cá Essa sorte é rapidão É lateral Que favorece O time Da Irmandade Irmandade Para fazer a batida Já fez a batida Ali A bola Sai É lateral Que favorece O time Do Streetcar Para fazer a batida Atenção Olha lá Chegando O Mandade Roubou Tentou Olha lá Chegada O Streetcar Bate Rebate Saiu É lateral Lateral Que favorece O time Do Streetcar Olha a chegada Ali Do Streetcar Corta O time Do Mandade E coloca Para lateral Lateral Que favorece O time Do Streetcar Para fazer a batida Ali Com o jogador O goleirão Agora está fazendo A balinha Também O goleiro Agora Até o juizão Levou uma bolada Ali Felipe Aqui o negócio É assim Negócio É quente Streetcar Já terminou Com o jogador Com a número 7 O Rael Olha lá Faz uma graça Ali perto do gol Olha o perigo Olha a batida Ali do Número 5 Do Irmandade Olha o Richa O Richa já ataca O tempo todo O Richa está em cima O tempo todo Olha ele Mandade Chegando Dominou ali Colocou lá na frente Se perdeu ali No domínio É bola para o Streetcar Que corre atrás Perde por 1 a 0 Aqui na Arena Olha lá Chegaram até um Tô ali Atenção Lançaram do outro lado Aqui Dominou o Streetcar Partiu para cima Tocou Corta Sabe ele Qual que é a maneira É o lateral Que favorece O time do Streetcar Esquentei Olha a batida Do goleiro Sim É tiro de meta Que favorece O time Da Irmandade Para colocar a bola Em jogo Ali o goleirão Olha lá Chegada do Streetcar Mais uma vez Dominou ali Foi segurado Não Divisão Não deu nada No bate Rebate Sobrou Firou Voltou Que do outro lado Que da Irmandade Ele tenta Corta De qualquer forma E joga a bola Para o lateral O lateral Que favorece O time Da Irmandade Para fazer a batida Ô Felipe Está água no joelho Viu Está água no joelho É assim Deus me livre Nem sei não É muita correria Para mim Olha lá Irmandade Para fazer a batida Chutasse Que subiu Que subiu demais E se perde É É tiro de meta Que favorece O time do Streetcar Para fazer a batida O Streetcar Colocou lá Para o Betinho Opa Quase Quase O Tarlan Quase Quase Arriscou Chutou Para fora O time da Irmandade Chutando mais o gol Streetcar Lá para cima Felipe Toca a bola Procura Procura ali Procura fazer aquele dever De fazer um empate É a Irmandade Que está no jogo Vê-se por uma a zero Aí vem a Irmandade Segurou lá Na batida Puxou para lá Puxou para cá Não está dando para viver direito Ali Atenção Atenção Olha só Chegada O Jurisão Marcou o olhinho O Elias Pessoa Marcou o olhinho É falta É falta Perigosa Para o Streetcar Fazer a batida Quem está na bola ali Para fazer a batida É o Fábio Também O Salim Para fazer a batida Deixa eu ver o nome Da camisa ali Dois da Baeira Vamos ver Goleirão Preocupado Goleirão Preocupado Olha a batida Mas Alonazaga Sobra do outro lado Para o goleiro Que é o Henrique Olha Opa O Juizão Marcou Ali é falta Fechou o tempo Felipe Fechou o tempo O Juizão Fica preocupado A torcida Vai a loucura Aqui na Arena Douglas A torcida Vai a loucura Na Arena Douglas Irmandade Vence por 1 a 0 É O Papa Quebrou E o Bambu Está gemendo Aqui no Arena Douglas Vira alto Ata ouro Irmandade Vence a Onde Streetcar Minha falta Perigosa Para O Streetcar Fazer a batida Vai ali para o jogador Que é o número 2 É o Lucas Vai fazer a batida Atenção Olha lá A batida Ali na sala Na zaga Volta para o Streetcar Dominou O goleirão Tem defesa Que defesa Esse garoto É o Rick Volta a bola Para o goleirão Para o goleirão Lá do outro lado A batida Ali Subiu a bola Se perde Essa tiro de meta Aparece o time Da Irmandade Já coloca a bola Em jogo Aí o Rio Já coloca a bola Em jogo Provo Olha aí Então Que dá Lão É uma hora Que é que chega Gol Empata O jogo O Streetcar Com o jogador Que é o André Balada O André Balada Marca E Mexe no marcador Agora está lá Um a um Felipe Não há um Não está dando nem para pegar O lance não O negócio é rápido demais Olha o Streetcar Chegando a batida Para fora Isso garoto Rádio Nadefm 100% Eu estou com você Meu garoto Ligado Está ligado Eu estou com você Eu estou com você Meu garoto Vamos lá Felipe Léz Aí Ele vai para fazer A batida Está empatada A competição Está dominou Lá na frente Lá Rão Se perdeu É lateral O que favorece O time do Streetcar E bata o jogo Aqui Olha o Streetcar Para fazer a batida Já fez a batida Liga Bateu um golo Ali Saiu Amei Tanto goleirão Ali Que é o O Rick Olha lá Ele mandado Tentou Atenção Olha o Streetcar Chegando Segura Pim O Rick Não Não segurou Escapou Ali Ele mandado Já segura Tenta fazer a batida Opa A bola se perde Liga Só tiro de meta Que favorece O time do Irlanda Para fazer a batida Com o goleirão O Rick Já colocou Lá na frente O Streetcar Arroubou Ali O time do Streetcar Ao todo O gol Atenção Foi derrubado Ali É falta É falta É falta É falta É falta Que favorece O time do Streetcar Foi derrubado Ali Quem vai para a batida Ali Do Streetcar É sempre ele O Fábio Balazzo Que marcou o gol O Fábio Balazzo Que marcou o gol Vai para a batida Como é que está Lançado Ense infinito Bom demais Bom demais Eu estou tentando Parar de rir Aqui Vamos lá Tem comentários Sobre o narrador Olha Atenção Atenção A batida Quem é que chega Rescala na barreira Saiu Olha aí Mandado Chega Perigosamente Passa Ali A proteção Quem sai É Tira O time Meta Aqui para o garoto Continua Vamos clicar Atenção 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 Porque o caro Não foi Epa 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 Que caroce O garoto O senhor foi tudo Rádio Rádio Radar FM 100% Você Acabou a filha do céu Nascimento Gente Ele está voltando Viu É É É Meu filho Aqui é rápido É Cê está doido Agradecendo a torcedora Que ajudou Me ajudou Olha lá Olha lá Batida Subiu É bola para o street Que a competição empatada Um a um Um a um Felipe Neves Olha lá O street Chegando ali Colocou O que é que sobe Ele subiu Bateu lá em cima Então tem que parar O jogo Tempo Para tomar aquela aguinha Até eu vou tomar Uma aguinha Viu Esquece da minha Viu Filho meu Estamos no oferecimento Especial De Kira Colchões Durma com tranquilidade Com os colchões Da Kira Colchões Macedo Baterias Baterias com qualidade É só com Macedo Baterias 3,37 8,8 5,1 Patrocinando Claro O futebol Em Santa Luzia Pela rádio Rada FM Enquanto o Célio Vai tomar uma água Ele manda um abraço Para a nossa audiência BC Lucas Rocha Gabriel Gonçalves Danilo Ellerson Henrique Souza Juliana Beatriz E Caio Muniz Muito obrigado Pela audiência Não esqueça De seguir A rádio Radar FM Que ela sempre Será 100% Você Bacana Felipe Neves É Mandando um abraço Especial Para Bote Internet Fibra Ótica É Tem a Bote Na sua casa Viu É Tenha também Na sua casa Também Eu só não posso Falar ali Que tem uma web rádio Você viu lá Esporte News Não posso falar Que tem uma web rádio Já falei Não Você não falou nada Não Nem tudo Parceria Street Futsal Também Um abraço Bambam Planais Arena Arena FC Rapaziada Massa Aí também Amigos Da Rodrigues Portela Futebol Ah é Todos os times Que foram Vencedores Aqui Campeões Parabéns Parabéns Bola em jogo Mais uma vez Já está jogando Quase Que isso Deixa eu respirar Olha lá Olha a bola em jogo Quem é que chega Se perde para a lateral Rádio Radar FM A rádio de Santa Luzia Cobrindo o esporte Em Santa Luzia Nesse ano Nós estamos Com compromisso Com o futebol De Santa Luzia Atenção Olha aí Mandado Chegando Que defesa Goleirão Ali do Streetcar Fazendo Aquela defesa Espetacular Ah menino Que isso A torcida Fica maluca Cadê a torcida Do Streetcar Tá aí Ô Felipe Cadê a torcida Do Streetcar Cadê A padrão Tá pegando Um espetinho De fora ali É Olha aí A imandade Chegando ali Tentou Olha a batida Para o jogador A imandade O jogador Que é número 4 Iago Iago gosta Oi Aqui é o número 4 Aqui é o Quirino O Quirino Atenção Atenção É o goleirão Goleirão do Streetcar Fazendo ali Fazendo ali Juizão Ali as pessoas Juizão O Streetcar Vem para a batida Com o jogador Betinho Opa Olha a imandade Olha a imandade Chegando Meu Deus Atenção Atenção Passou o Betinho Ali Não Parou Porque bateu Na rede Lá em cima Não pode Não né Filipe O Almeida Está 1 a 1 Esse jogão Viu Replacar no oferecimento Especial De Kira Colchões Filipe Neves 1 a 1 Eita Que jogo Que jogo Nossa senhora Vou dar um abraço Para a nossa audiência Mais uma vez Pedro Henrique PC Lucas Rocha Gabriel Gonçalves Ellerson Henrique Gustavo Almeida E Caio Adriano E Caio Muniz Também Obrigado pela audiência Sejam sempre bem vindos Aqui na Rádio Radar FM Lembrando que amanhã A partir das 20 horas Perdão A partir das 19 E tanto em pouco Na Rádio Radar FM Tem pagode do 7 Apresentação Célio Nascimento E Felipe Neves Baixe o nosso Fique ativo Radar FM Oficial No Play Store 24 horas No ar Fundo Muito bem Rádio Radar FM 100% Você atenção Atenção Olha lá A chegada ali Da Irmandade A bola se perde É Olha a chegada Do Streetcar Se perde ali A bola Atenção Atenção Olha só Streetcar com Betinho Já dominou Tentou ali Troca a bola Streetcar Corre atrás ali Um a um Competição empatada Aqui na Arena Douglas Olha aí Irmandade Opa O que o juizão Deu ali mesmo E saiu um cartão Amarelo ali Saiu um cartão Amarelo ali Ô Sério Aproveitando Nós estamos falando De futebol Mandar um abraço Para o Cadim Que acabou de entrar Na nossa live Grande Cadim Abraço Cadim Querem narrar um gol O Cadim O Cadim Joga muito E como O moleque Destruir aquele jogo Olha Atenção Atenção E Mandar Ele vai para a falta Perigosíssima Olha a batida Bateu ali na zaga E se pede para a lateral É lateral Que favorece ali O time Da Irmandade Protegeu O goleirão Chegou Enfriando o pé E sai ali Pela direita Do goleirão Do Streetcar Olha o Streetcar Chegada perigosa Bateu Desaça É rapaz Goleirão Rique Goleirão Rique Fez aquela defesa Atenção Atenção Opa Jogador Está caído Jogador Do Streetcar Está caído Segura Informação Dos caras Que estão lá Amarelo Para o jogador Do Irmandade O Darlan Autor do gol Vamos lá Partiu O Betinho Para a batida Arranho O Betinho Para a batida Streetcar Streetcar O Beto O Beto É empatado 1x1 Corre o Betinho Bateu aqui Do outro lado Voltou para o Betinho Faz o domínio Que recebeu Que recebeu Do outro lado O jogador Até o número 6 Que é o Fábio Balada Final de Primeiro Tempo Alfinito Que jogão Eu acho Que eu consegui Pegar pelo menos Um gol Aqui Viu Filho Você está doido Não parou Um segundo Os caras Estão Gente Gente Só para lembrar Que amanhã A partir das 19 Tanto em ponto Na Rádio Radar FM Tem pagode do 7 Apresentação Sério Nascimento E Felipe Neves Viu Então não perde não Amanhã também Tem o programa Radar Esporte Viu Ah Vai ser esse o nome Programa Radar Vai ser esse Radar Esporte Amanhã Baixe o nosso Fique ativo Radar FM Oficial No Play Store 24 horas No ar Radar FM 100% Você Tudo bem Enquanto isso Vamos falar dos patrocinadores Aqui Mandando um abraço especial Para o Robert Frigorífico BH Do bairro Asteca Também mandando um abraço especial Para o Sacolão São Geraldo Espetinho Filé Mania Dona Bela Especial Para o Bambam Canais É O Felipe Lembrando que Sabadão Sabadão Bicho é pegar Campeonato Lava Arena Vale dos Coqueiros Até o dia 20 Bot Internet Fibra Ótica Bot Kira Colchões Kira Colchões Kira Colchões Kira Colchões É a melhor opção Na hora de comprar Colchões Cama Blocks Com o melhor preço Para você Na Avenida Bernardo de Marans 251 Kira Colchões Agradecendo também Ao Marcelo Baterias Agradecendo também A Drogaria O Marcelo Enquanto a gente lembra o nome aqui Deixa eu agradecer a galera Que está aqui Na torcida Que me reconheceram como Forró no Bar Muito obrigado a todos Lembrando que sábado tem Sábado tem baile Lá na Vikings Pobre Avenida Portugal 909 No bairro Santa Amélia Fernando Bairro é sua cara Não é? Hehehehe O Junidão já está chamando ele já Pessoal que está na live Para ficar de boa aí Porque nós vamos voltar agora Está voltando já A bola já está no meio de campo Não Muito bem Tivemos aí Mudanças aí Aí ele manda ali Já dá o pé O pé O pontapé inicial ali Vamos lá Mudou o que aqui mesmo? E que pontapé? Mudou o meu Saiu o rato E entrou quem? Saiu o rato Richard Saiu o rato Richard E o Rick Entrou Tauan Tauan Gilberto E o Lucas Aí ó Tivemos mudanças aí no Felipe Olha a Irmandade chegando ali Meu Deus do céu A Maria Deu o combate ali ó Irmandade novamente em cima O pé De ser empatado a 1 a 1 Irmandade tenta fazer a batida ali O juizão disse que é para ir mandar de novo Irmandade mais uma vez ali Olha o goleiro chutou lá em contagem É Futebol com a habilidade Hoje é futsal né Felipe Futsal com a habilidade na rádio Radão FM Que a Daniel Lucas coloca lá na frente Porque é o que chega ali Deu o combate ali A bola Já saiu já Aqui é rapidão Olha lá Chegada a Irmandade Segura o goleiro E eu que lute com a câmera né É O pau está quebrando O bambu está germando na arena Atenção Mandei um abraço especial Para o meu amigo e sobrinho Também narrador Samuel Figueiredo Olha lá a bola chegando Com o Cisca Atirou da linha e dominou Lá na frente para o Betinho De cabeça Atirou o goleirão De qualquer forma Goleirão nunca se faz A sua primeira defesa Aí o goleirão Vai colocar a bola em jogo aqui Melhor É o Ionel É o Ionel Olha lá Chegado o Streetcar Tenta dar o combate Olha lá Irmandade Escapuliu Me bate o rebate Quem é que chega Chegou o Streetcar Bateu Defesa no Lucas A bola se perde Agora eu tenho ganhado Infinito Segundo tempo Etapa final Da grande final Copa Ouro Olha lá Chegada no Streetcar O goleirão preocupado Ele abatiu A bola saiu Mais uma vez o Streetcar Para fazer a batida Eu quero ver Eu quero ver o grito de gol Que está encalado Na garganta Batindo Lucas Tinta de qualquer forma Que isso Que que é isso Olha lá O Streetcar Chegada na batida Resbala na zaga Voltou para o mandado Tenta fazer o combate Então o seu Fez uma graça Tentou passar Derrubado Aqui não Não fez nada Voltou ali Para o jogador Meu Deus do céu O Streetcar Passou Defesa do Lucas Que que é isso Rapaz Agora o negócio Apertou mesmo Albertinho Deu combate ali É lateral Que favorece o time Deu Tem o mandado Para fazer o pontapé Deu pontapé Ele voltou No batida Batiu Para o Leão Lucas Leão Lucas Colocou o gravante Que tentou A chegada Dominou o combatido Então Atenção Roubou Atenção Ele é uma batida Para fora No pezinho Da trave Ele quase Quase Se mente Para seguir Atenção Olha lá O Streetcar Chegando ali Se perde a bola É lateral É lateral Que favorece Ali o time Tá animado O negócio Aqui hoje Olha lá Na arena Do que os dominó Olha aí Mandado Já rendou ali O Streetcar Já coloca a bola Em jogo Tem toda aquela Batida Seca ali Mas resvalou ali Aí o divisão Pega ali Mais para cá Um pouco Voltou lá Para o Leão Lucas Fez a batida E xingou Mais Sem salvador É Olha lá Atenção 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 Olha o goleirão Que já dominou Aqui para O time O Streetcar Olha lá Irmandade Chegando Terminou O Magulicar Tentou Batida Para fora O Streetcar Lá FM 100% Você Tem muito espaço É Vai para a batida O Streetcar Com o Betinho Corre atrás Olha a batida O goleirão Palma Espetacularmente Lucas Que isso Lucas Esse garoto Joga demais Pega demais Olha lá Chega Atenção Irmandade Agora vai para cima Tentou Deu combate O Streetcar O Streetcar O Streetcar O jogador O Streetcar Já pendiu Ali Atenção Olha Derrubado É falta Falta Perigosa Perigosa Falta Perigosíssima Fala Meu brother Olha aí É falta Perigosa Vai Streetcar Para a batida Streetcar Para a batida Com o Viniesta Ao Viniesta Para a batida Para o Streetcar Perigosa O goleirão Lucas Que já fez Grandes Defesas Vai ali Para A bola Que pode ser A bola Do jogo Viniesta Vai fazer a batida Ali No oferecimento Especial De a Renando Glanz Vai Viniesta Defesaça Volta ali Novamente No bate Vai bater Sai Perde A lateral Já batida Ali Olha o Streetcar Em cima Até agora O jogo Não tem nada Definido Aí Tentou fazer O domínio Ali Jogador Número 5 Da Irmandad Irmandad Aqui se perde Atenção Atenção Olha lá Eu vou pagar Duas cervejas Ok Mecanismo Número 4 Para fazer a batida Olha o Betinho Que vai para a batida Vai trabalhar Com o goleirão Aqui O goleirão Da olhou Para fazer a batida Palma Espetacularmente Ali joga Pela linha De fundo O goleiro Lucas Olha o goleiro Lucas De novo Subi Que isso rapaz Caraca Esse goleiro Lucas Pega muito Que reflexo Que reflexo Que reflexo Goleiro Lucas Olha a batida Lucas 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 é o nome O melhor do jogo O cara está pegando O cara está pegando até Lucas faça Aquela defesa Espetacular É Atenção Atenção Olha o Streetcar Está em cima O Streetcar Está vencendo o jogo Porque agora É a etapa final Ou vai Ou corre para o mato Porque o jogo É de campeonato Atenção Aí não deu Gol Isso 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 Streetcar Virou 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 Na Arena Douglas Dois Aí É o placar Agora Eles mandaram Agora Tem que correr atrás Atenção Atenção Olha a chegada Derrubada É falta É falta É falta Para a Irmandade Fazer a batida Falta Para a Irmandade Fazer a batida Em cima do Quirinho Quem vai para a batida Quem vai para a batida É o Darlan O Darlan Vai para a batida Ali para a Irmandade O Darlan Que vai para a batida Para a Irmandade Pode ser Agora Pode empatar O jogo Aqui Orião Fica preocupado Olha lá Vai fazer a batida Ali o Darlan Preocupado Passa instruções Aqui o treinador Olha lá Eles querem Um empate E a galera Vai à loucura É a final Copa ouro Aqui na Arena Douglas No oferecimento De bot internet Olha a batida Sai ali A esquerda Do goreirão Olha o instante Que vai sair Perigosamente Novamente Ali Com o jogador Que é o número 9 Já dominou Colocou aqui no meio Para o Iniesta Bateu Gol Viniesta 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 Gol A Irmandade A Irmandade Vai para cima Tenta ali Atenção Atenção O Bateu Bate Sobra do outro lado Ali Para o Betinho Para fazer a batida Olha o Betinho Para fazer a batida Trabalha com o goleiro Que vai para cima Jogou na frente Quem é que chega Chega ninguém A bola se perde Para a linha de fundo Essa atila de meta Que favorece ali O time Da Irmandade Rouba ou não Ali Se perde É só lateral É lateral Que favorece O time da Irmandade Tentou passar ali Deu o combate O jogador Que é exatamente ele Esse cara Valeu muito O número 7 O número 7 Do Streetcar Que é o Rael Rael domina O Lico Betinho Tentou Bateu A esquerda Do goleiro Ali Do Streetcar Que é o Rio O Rio Rio A bola se perdeu Ali É Mais uma vez A Irmandade Vem para cima Já tentou O domínio Que caiu Não Meu Deus do céu Sobrebateu Gol 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 Agora Está lá Ele Marcou O número 5 Olha Chegou novamente Da Irmandade Ele O número 5 Que marcou Ali Número 9 Número 9 Marcou ele Para a Irmandade Que é o jogador Que é o O Gu Atenção Atenção A Irmandade Agora tentou Ali Vai fazer Fez o pivô Ali Derrubado O juiz Não deu nada Voltou ali Para o outro lado Ele derrubou Opa Agora 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 é tudo Nada O Betinho Está caído Ali no chão O Betinho Está caído Ali Pedindo Ali Falta 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 Não entrou A equipe médica Não entrou Até agora O Betinho Continua caindo A equipe médica Até agora Nada Tirou ali Tirou a bota Do pé ali Esperou Esperou o massagista Massagista Não veio E ele falou Vou levantar Porque senão Está osso Não tem aquele Esprezi milagroso Mas tem uma água Que eu vou te falar Tem uma água Tem uma água Que eu vou te falar É milagrosa Jogou em cima De qualquer tipo De machucado Sara na hora Misericredo Nessa Viu Cumprimentando Meu amigo G Cadê o G O G O G Estava comigo Que agora O G Atenção Atenção Partiu Que é para fazer A batida Ele bateu A bola se perde Lá do outro lado Atenção Atenção Bora lá Olha o Betinho Chegando ali Dominando Robo e Mandari Da do outro lado Tentou fazer o combate Roubou o Darlan Ainda o Darlan Tentou o Darlan Bateu Desbala De qualquer forma O que é isso O que é isso O Darlan Olha o Darlan Tentou ali Um domínio Passou Escorou Bateu Subiu Olha a bola Tentou 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 Oi Galera massa Pagode Pagode do set A partir das Dezenove e tanto Na Rádio Radar FM Muito bem Pedindo aí a galera Para compartilhar Para a gente Para compartilhar Para a gente Beleza Agora o homem Vai falar Chegou o combustível Combustível Para o homem Agora ele vai falar Olha lá a bola Chegando ali Com o Iniesta Que joga lá Para o mato Porque o jogo É de campeonato Chega rascando De qualquer forma Para o Betinho Dominou ali Você pede a bola Para o lateral É lateral que favorece Streetcar Com o Betinho Quer trabalhar com o goleiro Não pensou Olhou para lá Olhou para cá Trabalha com o goleiro Que bateu Defesa do Lucas 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 que pega muito Fez o que deve ser feito Volta aqui do outro lado Aqui para o Rian Rian que já dominou Colocou ali Olha aí Mandado ali Derrubado ali É cartão Amarelo Subiu Amarelo ali Para o Streetcar Jogador que é Número 7 Rael Joga muito Rael Mas tomou cartão Sério Eu amo O que eu faço É Muito louco Muito bem Vamos nessa Porque Futebol Futsal Com habilidade É na Rádio Rabel FM A Rádio de Santa Luzia É falta Perigosíssima Ali para ir Mandar de fazer A batida Olha lá Bateu Curtiu Dominou ali Epa Subiu A bola pegou Um efeito Voltante Epa Epa GOOOOO Empata o jogo Richan 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 Marca Empata o jogo Tô perto de ser empatada Olha lá, chega a Alviniesta Chegou, bateu, derrubado Quando ele é um seguro com tranquilidade Que isso? A galera vai à loucura Felipe Neves Fala, Alviniesta Caído ali no meio do campo No meio da quadra Sério, 28 segundos Atenção galera Que tá com a gente na live A gente vai fazer isolamento Dessa live e volta Com o final do jogo, beleza? Até só Olha a bola chegando ali E corta de qualquer forma Se perde A bola para